Um casal de criminosos assaltou um motorista de aplicativo no Iguatemi, em Ribeirão Preto. Segundo testemunhas, os bandidos pediram serviço na rua Ângelo Patom. Poucos quarteirões depois, usando uma faca, eles anunciaram o crime. Mesmo após ter conseguido pegar o celular da vítima, a mulher ainda tentou esfaqueá-lo. Apenas o aparelho foi levado. Apesar do susto, o motorista passa bem e ninguém foi preso.